Olá, galera da Web TV Mogi Play! Eu sou o Lucas Durante e esse é o Cine Dicas, começando! Dicas e críticas dos maiores sucessos do cinema você só encontra aqui, então pode soltar a vinheta! A dica, mas a crítica de hoje é do filme Walt Disney, nos bastidores de Mary Poppins. A vinheta no oeste, a mistura vem, como algo está voando, está começando. Ladies and gentlemen, we are beginning our descent into Los Angeles. Lançado em 2013, o longa baseado em fatos reais narra a conturbada produção do clássico Mary Poppins, lançado em 1964. A obra foca na difícil relação entre Walt Disney e a escritora de Mary Poppins, P.L. Travers, uma mulher de difícil relacionamento e uma triste história de vida. Disney passou 20 anos tentando comprar os direitos do livro de P.L. Travers, e quando ela finalmente aceita, Disney receia ter que modificar todo o roteiro para atender os caprichos dela. O interessante do filme é que somos transportados para a infância de P.L. Travers. O interessante do filme é que somos transportados para a infância de P.L. Travers. Vemos sua difícil relação com seu pai alcoólatra, interpretado em categoria por Colin Farrow. E também descobrimos um pouco da criação dos personagens, como por exemplo, o Sr. Banks. Tom Hanks, que interpreta a Disney, e Emma Thompson, que dá vida a Travers, dão um show de atuação. Cada cena em questão é mágica. Puro talento saindo das lentes da câmera para a nossa tela, em duas horas de filme. A trilha sonora, composta por Thomas Newman, é outro destaque da obra. Ela consegue ser melancólica e divertida nos momentos oportunos. Inclusive, foi a única indicação do filme a Wasp. Walt Disney, dos bastidores de Mary Poppins, não tem grande aclamação da mídia ou do público. Mas é sim um dos melhores filmes da última década. E emocionante e inspirador em todos os níveis. E esse foi o Cine Dicas de hoje, pessoal, com o filme Walt Disney, nos bastidores de Mary Poppins. Para você que queira assistir o filme, ele está disponível no streaming da Telecine. Eu agradeço a sua companhia pela WebTV Mogi Play e me despeço. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho